Foi realizado no auditório do Imaçu, em Campo Grande, o lançamento do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, o PRH Paraguai. O Plano de Recursos Hídricos da Região do Paraguai foi um plano demandado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos para que a ANA, em parceria com os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, desenvolvessem esse plano que é a Agenda de Recursos Hídricos da Bacia. Foi um plano acompanhado por um grupo, constituído pelos governos federal e estadual, pela sociedade civil e pelos usuários da água, setores de irrigação, indústria, geração de energia, setor de saneamento, de forma que, a partir de um diagnóstico, se pudesse desenvolver um plano de ações para se aprimorar a gestão de recursos hídricos, se lidar com os conflitos pelo uso da água e com a conservação ambiental da bacia. O plano foi aprovado nesse ano pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e sua elaboração durou cerca de dois anos, num processo de estudos técnicos e num processo participativo também de elaboração. Então foram realizadas uma série de oficinas e de reuniões públicas em diversas cidades na bacia, para que se discutisse as diversas etapas de elaboração do plano. Sua fase de diagnóstico, fase de prognóstico, que é a construção de cenários e a fase do plano de ações. Agora, com o plano aprovado, nós estamos justamente na fase de implementação das ações prioritárias. Então, com recursos do governo federal, com recursos do Estado, negociando recursos de agentes financeiros internacionais, para que essas ações que foram planejadas, que foram amplamente debatidas na bacia, sejam implementadas já agora no curto prazo. Alguns problemas foram detectados pelo estudo, como desmatamento em pontos que provocam o assoreamento de rios, mas conclui que as águas estão em quantidade e qualidade adequadas. O estabelecimento de regras, o estabelecimento de um melhor monitoramento, tanto da quantidade quanto da qualidade da água, e exige investimentos. O plano tem no seu programa, no seu plano de ações, uma estimativa de cerca de 83 milhões de reais que precisam ser investidos na bacia nos próximos 15 anos. Ele vai passar agora a implementação do plano por um processo de monitoramento. Então, o grupo que acompanhou a elaboração do plano passa a ser um grupo que fará o monitoramento da implementação do plano. Então, cada uma das 70 ações do plano tem um processo desenhado e elas serão monitoradas para que se possa aferir as metas e o progresso do plano. A importância que tem para o Estado, porque o Estado agora, qualquer autorização que for dar a respeito do uso do recurso hídrico na bacia do Paraguai, ele tem que ter viabilidade dentro do plano. Então, o plano que define quais são as prioridades, quais são as ações e os critérios de uso da bacia do Paraguai. O estudo abrange metade de Mato Grosso do Sul e o Sul de Mato Grosso, totalizando 362 mil quilômetros quadrados. Durante o processo, foram realizadas uma série de reuniões envolvendo aproximadamente mil participantes.